Moto Remaza, tem pra você vários modelos Honda 2001 a pronta entrega. A pronta entrega. Essa palavrinha mágica. A pronta entrega em CG, várias cores, olha só o estoque. Várias cores pronta entrega pra você escolher. São sete lojas Moto Remaza, São Paulo, Grande São Paulo. Você encontra um super atendimento. Quer preço em Honda Abyss pra arrebentar? Não vou falar. Ah, fala. Não, o cliente tem que vir pra cá. É mesmo? É o melhor preço de São Paulo, isso eu garanto. Vem pra cá que você não vai se arrepender. Ela tá garantindo, você já chega aqui pra comprar mesmo, tá bom? Pode brigar comigo aqui, pode vir, eu tô aqui te esperando. Tem várias cores, a pronta entrega também? Pronta entrega. Você que trabalha com moto, tá precisando de uma moto zero, ou você que quer aumentar a frota de motos da sua empresa, dá uma olhada numa promoção bem legal que eles estão fazendo na Honda Cargo. CG 125 Cargo, com entrada de R$369,00 e o saldo em até 24 meses, você leva essa moto com capacete, capa de chuva alba e baú instalado. Então já vai o baú instalado, a capa de chuva e também capacete. Prontinha pra trabalhar. Ó, só nesse kit, aí você já faz... Só tá comprando piloto, só. Só nesse kit você já fez economia. E Falcon, gente, Falcon que tá arrebentando de vender. Arrebentando, pronta entrega. Várias cores. Várias cores. Dá um plano bem especial, vai. Uma pequena entrada parcelada no cartão, crédito caro ou visa em até seis vezes, sem juros. Sem juros a entrada no cartão? E um saldo de 36 parcelas de R$241,00. Você já leva essa moto? Leva essa moto, paga parcelas fixas, escolhe a cor. A moto é legal, é bonita. Faz o seguinte. Troca com troco, carta de crédito. Vem pra cá que você não vai sair sem sua moto. Você vai negociar na Motorremasa. São sete endereços. Olha, tem no centro... Alameda Barão de Limeira, 174. No Tatopé. Rua Tuiuti, 1773. Em São Bernardo tem? Tem. Rua Marechal Deodoro, 576. E pra saber a loja mais perto, ligue para... 2208422, 2208422, motorremasa. Vem pra cá.